Boa tarde, boa tarde, boa tarde Então pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui na cidade de Santo André Vou gravar o calçadão aqui da Rua Coronel Oliveira Lima Essa rua aqui, Rua Coronel Oliveira Lima E por que eu vou gravar esse vídeo aqui na cidade de Santo André? É porque é o seguinte, tem o calçadão aqui que é muito bonito O calçadão do centro da cidade de Santo André Aí gravar aqui e depois eu irei passar no Shopping ABC Ficar logo ali na Avenida Pereira Barreto Aí gravar somente o calçadão aqui Depois eu vou ali no Shopping, entendeu? Que eu vou comprar um negócio ali E aí é o seguinte, eu vou gravar essas duas partes pra vocês assistirem É o seguinte, que aqui ó É o calçadão com essa cobertura Essa cobertura bonita que é por cima Aqui no centro da cidade de Santo André E tem muitas pessoas que gostam de assistir Esses vídeos assim de centro de cidades Onde tem o calçadão somente para pedestres Aqui o calçadão é somente para pedestres, né? Como vocês podem ver, não tem veículos aqui Não circulam veículos Somente pedestres Mas por quê? É um calçadão de pedestres Certo? Então Como eu... Já um pouco tarde Já é meio dia e quinze agora da tarde Meio dia e quinze da tarde Eu acordei um pouco tarde hoje Aí eu não fui trabalhar E... Hoje é dia vinte e três de junho Hoje é dia vinte e três de junho Sexta-feira é dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e três E aí é o seguinte Por que que eu estou gravando também o calçadão aqui hoje? Porque uma outra vez eu gravei Com a minha câmera GoPro 5 Só que como ela balança muito Treme muito Não tem uma estabilização muito boa E a cor também Ela fica uma cor um pouco mais escura Aí eu resolvi gravar hoje Com o formato 4K 4K Fica um vídeo mais colorido Mais bonito Aqui a galeria Olheiro Oliveira Lima Então meus amigos É o seguinte aí ó Eu vou gravar somente Essa parte do calçadão E... Ao lado ali do Shopping ABC Vai ser um vídeo curto Vídeo curto Porque... O formato 4K Eu já falei pra vocês outras vezes né Muitas vezes As pessoas não entendem Que... O formato 4K é muito Os vídeos ficam muito grandes Muito pesados Então não dá pra mim gravar um vídeo De uma hora, duas horas No formato 4K Então... Até dá pra mim gravar Só que demora muito pra mim Editar e gravar no YouTube né Aí se eu gravar um vídeo De mais de uma hora No formato 4K Eu vou ficar... Vou demorar aí uns... Umas 12 a 15 horas Pra poder postar no YouTube Certo? Aí eu gosto de postar no mesmo dia Ali tem um grafite bonito Um grafite bonito ali na... Na... Na parede daquele prédio ali Tá vendo? Então meus amigos Aí é o seguinte Aí... Como eu falei então Eu gravo assim No formato... 4K Nessa média Eu já falei pra vocês certo? Não vou ficar falando direto Eu já falei muitas vezes Em vários vídeos Agora depois que eu comprei Essa câmera nova Mas muitas pessoas já sabem Já entendem Estou falando pra quem não entende Então... Então pra esse vídeo Curto o vídeo É o seguinte É... Aqui no... No centro da cidade de Santo André O calçadão mais assim Movimentado Onde tem Bastante comércio Bastante lojas né E as pessoas vêm comprar Fazer muito As pessoas vêm fazer compras aqui É nesse aqui Nesse... Nesse... Nesse calçadão aqui Certo? É o calçadão mais É o principal aqui da... É a área mais principal Mais movimentada Aqui do centro da cidade de Santo André Certo? Também é bonito também Esse calçadão Pelo fato Como eu falei Que tem essa cobertura aqui em cima né Essa cobertura aí bonita Que eles fizeram Colocaram Aí ficou bonito Com essa cobertura aqui ó Entendeu? Estão entendendo? Estão vendo que bonito? Como que é bonito? Esse calçadão? Então meus amigos Aí é o seguinte Eu irei gravar somente Esse calçadão Como eu falei E a Avenida Pereira Barreto ali Ao lado do Shopping ABC Um pouquinho do... Ao lado do Shopping ABC Aqui da cidade de Santo André Então é isso meus amigos Esse é o vídeo de hoje Um vídeo curto aí De mais ou menos No máximo Uma meia hora No máximo 30 minutos Então se vocês estão assistindo meus vídeos Gostam de assistir meus vídeos Não se esqueça de se inscrever no meu canal Comentar e dar um like De comentar Dar um like Se inscrever no meu canal Tá ok? Muito obrigado E até daqui a pouco Então meus amigos Continuando o vídeo aqui É o seguinte Como eu falei Eu gravei aqui o calçadão Certo? Como você viu Gravei agora a pouco Uns 5, 6 minutos 5, 5 minutos e meio 6 minutos Certo? Aí é o seguinte Como eu falei Que eu iria gravar o Avenida Pereira Barreta Ao lado do Shopping ABC Aqui é o calçadão Da rua Coronel Oliveira Lima Só que é o seguinte Eu iria gravar mais um pedacinho Dessa rua aqui Que é a rua Monte Caseiros Rua Monte Caseiros Vou descer ela aqui E gravar um pouquinho dela Da descidinha aqui E uma outra ali À esquerda A próxima À esquerda Grava mais um pouco Para vocês Porque eu vi que gravei Ali no O calçadão Foi apenas 5 minutos e pouco É gravar mais uns 3, 4 minutos aqui Na descidinha dessa rua Pra vocês verem Como que é Certo? E É o seguinte Esse calçado aqui Que diferença Essa loja aqui Esse calçado Tem umas botas aqui Diferente Feminina Bota uma feminina Masculina Tem também Quais marcas que tem? Só pra saber Pra me ver Porque eu não tô Não vou comprar agora não Só pra É que eu tô Pensando em comprar logo mais Tem da marca da pegada A pegada Marca da democrata Ah, é democrata Ah, tá Isso Entendeu? A pegada é É couro, né? Aquela ali, né? São todas de couro Tá 379 reais Isso Tá ok É da minha pegada As de cima também Tem naquela cor Ah, tá É que eu já comprei Uma da marca Backboot Muito boa também Tem a TRE Boa, né? Essa aí Nunca ouvi falar Não, mas tô vendo Que é boa De couro, né? É boa Isso Tá, depois eu venho Tá Obrigado, hein? Opa, por aqui Falou obrigado Boas vendas Então é o Picholet Ah, é marca Essa loja Essa marca Essa loja aqui Picholet é o nome da loja Já vi essa loja aí É de loja de calçados É o seguinte, meus amigos Eu comprei uma bota Lá da China No AliExpress Essa bota que eu estou usando agora No momento Eu até fiz um box dela Que eu comprei lá Eu paguei nesse mesmo valor Aí, 300 E acho que 370 reais Se eu não me engano Mesmo valor Dessa bota aqui Só que é o seguinte Às vezes, cara Você fica É, Cris Quando der Meio cismado De não chegar Ser extraviado Ser taxado Entendeu? E agora Com esses taxos aí Que a Teno vai ter agora Cobrando aí 60% 60% Mais 17% De De SMS Aí, meu amigo Se for taxado Vai ficar mais Quase o dobro Do valor Entendeu? Aí, ao invés de você pagar 350 300 400 reais Vai pagar 700 800 reais Na bota Entendeu? Em breve Eu irei comprar uma Uma outra Nova Que essa aqui Já está gastando Já tem uns 6 meses Que eu comprei Mas já está gastando Meu amigo Essa bota aqui Ela é boa Mas só que Como eu ando muito A gente está gastando Aqui, ó Na parte Daqui Tá vendo aqui, ó O buraquinho aqui, ó Já está começando A gastar, ó Porque eu ando muito Mas é só É só trocar a sola, lógico É lógico Eu vou trocar a sola Também dessa bota aqui Só que Eu preciso comprar Uma outra nova Entendeu? Porque eu só tenho Essa aqui Aí é o seguinte Então, aí Andar aqui, ó Aqui é Arromo um monte de caseiros Como eu mostrei Fazer somente Essa curvinha aqui Porque é o seguinte Eu vou chegar ali No ABC Que fica logo ali na frente, ó Subindo aqui Direto Essa rua Essa aqui É a rua Álvares de Azevedo É uma rua Muito conhecida também Rua Álvares de Azevedo Aí eu vou chegar nela aqui Logo ali na frente À direita Tem o O colégio Universidade E Logo depois Um pouquinho Poucos Poucos metros Ali na frente Umas duas quadras Apenas É o Shopping ABC Aí tá, meus amigos É de gravar Somente até aqui Ali na frente Continua novamente Gravando A parte do Ao lado do Shopping ABC Aqui é o Shopping Santo André Esse prédio aqui É um Shopping Um shopping Pequeno Shopping Shopping Ali na frente Ali na frente Daqui Uma quadra Duas quadras Aí eu Irei gravar Ao lado do Ao lado do Shopping ABC Tá ok Então meus amigos Se vocês estão Assistindo meus vídeos Não se esqueça De se inscrever No meu canal Comentário E dá um like Tá ok Muito obrigado E aqui A esquerda Ali ó Também É o calçadão Sai lá no calçadão Onde eu gravei Agora há pouco Na reta ali ó Do lado esquerdo Ali Certo E logo aqui Poucos Poucos metros Que é a Avenida Pirela Barreto Onde tem o Logo mais à frente O Shopping ABC Onde irei gravar Certo Então vou parar o vídeo Pra não ficar muito longo Muito Grande o vídeo Mas eu irei mostrar pra vocês Que aqui do lado direito Logo aqui ó Tem o Colégio singular Que é um colégio Particular É tipo uma faculdade Tipo não É Uma É um colégio É um colégio singular É colégio singular Entendeu É E é Muito Movimentado aqui De estudantes Já passei aqui Muitas vezes trabalhando Tem muitos jovens aqui Nessa área Circulando por aqui Que vêm estudar No colégio aqui Colégio singular Vocês conhecem? Já ouviram falar? Na rua Álvares de Azevedo Então meus amigos É o seguinte Eu irei parar o vídeo aqui E irei continuar indo na frente Até daqui a pouco Rua Álvares de Azevedo Muito obrigado por vocês Que estão assistindo meus vídeos Agradeço mais uma vez Vocês que estão sempre assistindo meus vídeos Aqui no meu canal Vocês que estão se inscrevendo no canal Comentando Dando like Agradeço mais uma vez Muito obrigado Então Eu irei continuar ali Ao lado do Shopping ABC Que fica logo ali Poucos metros ali Umas duas quadras apenas Tá ok? Muito obrigado Até daqui a pouco Então meus amigos Continuando o vídeo aqui Eu vou gravar mais uma parte Que eu falei aqui Ao lado do Shopping ABC O Shopping ABC É aquele prédio lá na frente Tá vendo lá? Aquelas bolinhas coloridas ali Bem lá no topo lá As bolinhas coloridas Verde, amarelo, vermelho Tá bem longe Não dá pra vocês ver Tá um pouco distante É logo ali na frente Na próxima quadra Certo? Mas eu irei gravar agora Esse pedacinho aqui Porque tem o Esse pequeno córrego Que era um Pequeno riacho Um pequeno riozinho, né? Rio pequeno Era um riacho Agora é um córrego, né? É um córrego Porque com o tempo Vai diminuindo o tamanho, né? Conforme a cidade vai crescendo Então aí Aqui que é a Avenida Pereira Barreto Aí tem esse pequeno córrego Que divide aqui A pista de lado à direita E o de lado, de lado De lado, de lado De lado à esquerda, certo? Tem a pista para os carros A área para os carros E os ônibus também Os tróligos ali, ó Tá vendo? Os tróligos elétricos Passando ali Porque tem um corredor Especial para eles Aqui, tá vendo? Essas partes amarelinhas aqui, ó É que divide o corredor De tróligos, ó Aí ele passa aqui, ó E para os veículos E... Veículos Motocicletas Motocicletas E tudo é só Do lado de lá, certo? Aqui é especial Só para o ônibus Esse pedaço aqui, ó E ali na frente Ele... Ele... Fica bem no centro O corredor fica bem no centro E é um corredor largo, né? Um corredor largo Somente para os ônibus É o corredor de ônibus Então, meus amigos Aí é o seguinte Eu estou gravando essa parte aqui Para mostrar para vocês Que aqui ao lado do shopping ABC Construindo bastante prédios novos Edifícios residenciais E... Prédios novos e bonitos Modernos, né? Inclusive Uma vez aí eu gravei A outro dia Teve um dia atrás aí Que eu gravei Subindo Ali à esquerda Ali onde tem o... O hospital Maricobas Aí é o seguinte O que acontece? Eu gravei com a... A câmera GoPro 5 E aí ela balança um pouquinho, né? Ela treme Balança É... A estabilização Não é muito boa E depois a cor também Fica um pouquinho mais Escuro, né? Com essa câmera aqui A claridade Fica um pouco mais claro A cor fica mais bonita Né? Ó Você pode ver que a cor dela A cor aqui do céu Você vê ele é um azul Um azul mais bonito, né? Aí é o chão Poço de gasolina, certo? Ali tem um... Uma pracinha Com algumas decorações ali Algumas estátuas Essa... O nome dessa praça aí, ó É a Praça da Maçonaria O nome dessa praça aí, ó Praça da Maçonaria Aí é o seguinte Aqui que é o shopping Que eu falei pra vocês O shopping ABC ABC Aí da direita Esse prédio grandão aí, ó É o shopping ABC Certo? Então, meus amigos Eu irei continuar gravando Esse pedacinho aqui Ao lado do shopping Até ele na frente Gravar mais uns 10 minutos Então, como eu falei, ó Daqui pra frente Já começa o corredor Daqui Dessa... Dessa curva Dessa esquina aqui, ó Onde está passando Aquele ônibus Elétrico ali Começa o corredor largo, né? Que fica bem no centro Aqui ele vai e continua Vai até Santo André Até... São Bernardo do Campo Assim, no meio, né? No meio Aí vem os dois ônibus Um pra lá Outro pra cá Bem no meio, certo? Somente aquele pedacinho Ali até o centro Que é... Dividido por causa do... Do córrego ali, né? Do riacho Córrego Inclusive, essa parte aqui, ó Logo depois Dessa parada De ônibus aqui Mais à frente Ele é coberto O... O riacho O córrego É coberto Certo? Eles cobriram ele Aqui, ó Vocês podem ver Que aqui, ó É coberto, ó Ele fica por baixo Aqui, ó Certo? Aqui ele fica por baixo O córrego Então, eles fecharam Cobriram ele Pra ter mais espaço Para abrir o... Corredor de ônibus aí Ficar mais largo Entendeu? E também pra fazer Essa pequena área de... Pequena área verde aqui Com umas plantas Algumas plantas aqui Ao lado das paradas de ônibus, certo? Então, meus amigos, é isso Aqui é Santo André Então, eu irei gravar Como eu falei Gravar esse vídeo Somente agora Um pouquinho aqui Na Avenida Pereira Barreto Essa aqui é a Avenida Pereira Barreto Como eu já falei Logo ali E aqui ao lado Do direito Do shopping ABC Shopping ABC Esse prédio Ele tem mais ou menos Se não me engano Acho que três São três andares Eu já entrei Umas duas vezes Nesse shopping Eu iria 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 Entrar lá Nesse shopping Pra ver um Pesquisar o preço De um produto lá Mas eu não vou não Eu vou Deixar pra outro dia Inclusive eu não tenho Dinheiro hoje Pra comprar Não adianta ficar Pesquisando Vendo Coisas que eu não Irei comprar agora É bom você pesquisar Quando você vai comprar Se você vai demorar Mais um bom tempo Pra comprar Não adianta você ver De repente daqui Um mês Dois meses Três meses O valor Estará outro valor Iria ver O custo O valor de botas Aqui Nesse shopping Apesar que eu irei Verificar também Pesquisar No centro de São Paulo Também Porque tem muitos Modelos E muitas marcas De botas Botas Então e essa praça Aqui ó Eu gravei Outra vez que eu gravei O nome dessa praça Próxima Depois dessa praça Da maçonaria Essa aqui ó É a praça Ivisota Aí lá pra cima Na reta Aqui Na reta Na reta Na reta Lá em cima Na reta Desse sinal Desse semáforo Lá em cima A pontinha Daquele prédio Lá em cima Lá é o Hospital Mário Cobas Um dos hospitais Mais Bonitos Aqui Mais Importante Que muitas pessoas Falam muito bem Dele Que é muito Muito bom O hospital Mário Cobas Fica ali em cima Passei outro dia Gravando com a câmera GoPro 5 E como eu falei Aquela outra vez Eu vim trabalhando Andando e trabalhando E depois eu gravei Em várias partes E aí eu gravei O lado dele Da entrada Ali do Do shopping Do shopping Oh, do shopping não Do hospital Mário Cobas Então aqui que é o Shopping ABC Shopping ABC Aqui da cidade De Santo André Shopping ABC Só que eu não vou Entrar lá Porque eu Não irei Ver preço de Valor Preço de bota Agora Porque Não irei Comprar agora Certo? Aí outro dia Eu gravo Lá na parte interna Pesquisando Quando eu for pesquisar E comprar mesmo A bota Inclusive Gravo Comprando Aqui é Essa porta Aqui é espelhada Como vocês podem ver Olha como que eu ando Aí Na mão Ando com a câmera Na mão Tá vendo aqui Então meus amigos Aí é o seguinte Eu vou gravar Somente até ali na frente Como eu falei O vídeo Esse vídeo Não fica muito longo Muito mais De 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 uma hora Ou de meia hora Entendeu Eu acho que eu gravei Se eu não me engano Foi 13 minutos As duas partes ali Deixa eu ver Quanto tempo foi agora Mais nove minutos Quase nove minutos Quase 23 minutos Então Aqui ó Tem o Shopping ABC Certo? Na Avenida Perina Barreto Logo ali na frente A poucos metros Tem o Carrefour Submercado Carrefour Submercado Carrefour Logo após o Shopping ABC Esse prédio aqui Do Shopping ABC Esse aqui Tudo isso aqui A parte Até aqui na esquina Aqui ó Tudo Shopping ABC Certo? Esse prédio aqui Shopping ABC Pra quem ainda não conhece Nunca veio aqui na Cidade de Santo André Aqui que é o Shopping ABC Avenida Pereira Barreto Então e aqui ó Eu gravei Eu tenho um vídeo gravado Que eu gravei Com a câmera GoPro 5 Minha câmera antiga Agora eu estou gravando Com a GoPro 10 né Então e Eu gravei com a GoPro 5 Inclusive gravei Com aquela Aquela obra de arte ali ó Fica logo ali ó Na reta daquele Daquele carrinho ali da Aquele Aquele caminhão ali E aquele furgão Branco ali ó Bem na reta Tá vendo? Aquele Aquela obra de arte ali E Como eu falei Aí no corredor O ônibus passando lá É lá o corredor especial Só para os ônibus Certo? Somente para os ônibus E a pista aqui Da direita E o de lado Da esquerda Somente para os veículos Motociclistas Motocicleta Caminhões Caminhão Motocicleta Veículos Então como eu falei Aí ó Do lado de Cada do shopping Agora eu construí Uns prédios novos Uns prédios novos E modernos aqui Residenciais Certo? Esse aqui por exemplo Construí há pouco tempo Esses aqui Esse conjunto de edifícios Aí ó Edifícios residenciais Esse né Esses vários Que tem aqui ó Ao lado do shopping ABC Construíram pouco tempo Tem muito Tem muito tempo não Tem bem pouco tempo Que construíram Então deu Entendeu Estão entendendo Então meus amigos Se vocês estão assistindo Meus vídeos Eu peço que por favor Não se esqueçam Se inscrever no meu canal Comentário E dá um like Muito obrigado Então Hospital Estadual Mário Covas Tem até a placa ali Bem ali na reta Ali ó O lado daquele Do ônibus De Santo André Tá vendo O ônibus de Santo André Tá lá Em cima dele Do lado dele É escrito lá Hospital Estadual Mário Covas A placa verde lá Você vira na esquerda Depois é a direita E sobe lá em cima Naquele morro ali Atrás daquele morro ali Atrás daquele morro ali É o hospital Hospital Mário Covas Certo? Então meus amigos Continuando o vídeo Aqui Gravar somente Até ali na frente Depois do Carrefour Um pouquinho Porque Vídeo de mais Mais de Acima de meia hora Como eu já falei Pra vocês Fica muito pesado Muito longo Muito Com muitos gigabytes Entendeu? Então Ali é o Carrefour Submercado Do Carrefour Logo ali na frente Ao lado direito Tá vendo? A placa bem grande Estão vendo? Está um pouco distante Mas dá pra vocês ver A placa bem grande É um Carrefour Ah não Digo Ali tá a placa Lá na frente Mas a entrada dele É aqui Aqui do lado Aqui Carrefour O Carrefour É o Carrefour Carrefour É mas não vou gravar O Carrefour não Já Vocês já viram Outro dia No vídeo que eu gravei Com a câmera Do GoPro 5 E pra quem não sabe Não conhece Quer dizer Nunca veio aqui Nesse Santo André O Carrefour Novo É aqui Depois do Shopping ABC Um pouquinho Poucos metros E construírem Esses novos edifícios Que estão inclusive À vendas ainda Estão vendendo ainda Esse grandão Tem um Dois Três Quatro Uns quatro É um conjunto De edifícios Residenciais Também Residenciais E novos Modernos Que construíram Há pouco tempo E inauguraram Só que ainda estão Vendendo Já tem Ainda Estão vendendo Os apartamentos Porque eu vi Os funcionários Aqui Reunidos Em reunião Os vendedores Os Esqueci o nome Que se dá O funcionário Que vende Negocie Os apartamentos Aqui na rua Airó Rua Airó Vila Gilda Rua Airó Vila Gilda Então aqui Que é a Avenida Pereira Barreto Olha lá a placa Aqui meus amigos Como eu falei Comecei logo Ali embaixo Aqui Há uns 15 minutos Atrás É Avenida Pereira Barreto Então esse prédio Aí Esses prédios Aí Esses conjuntos De edifícios Residenciais Construídos Há poucos dias São Edifícios Residenciais Ou São Apartamentos De alto padrão Porque tem Quatro Ou até Três Suítes Quatro Ou três Vagas É Gigantesco Enorme O tamanho Dos apartamentos Aí Quatro Suítes De 227 Métro Quadrado Enorme Aqui Quatro Ou três Suítes É Então Eu construí Em pouco Tempo Aí É o seguinte Eu Também Estou gravando Esse prédio Aqui Sem ganhar Nada Entendeu É Só Propaganda Aí Pra vocês Que queiram Vim morar Aqui Em Santo André Tem uns prédios Aqui Bonitões Modernos Bonitos De luxo Que construíram Em pouco Tempo Inauguraram Inauguraram Eles estão vendendo Alguns 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 Apartamentos Lá pra trás Ainda tem mais Atrás desses aí Ainda tem vários E vários E vários Construíram Lá pra trás Entendeu Então meus amigos É isso Esse é o vídeo De hoje Aqui é o posto De gasolina Petrobras BR Então se vocês Estão assistindo Meus vídeos Está gostando Meus vídeos Assistindo meus vídeos Aqui no meu canal Não se esqueça De se inscrever Comentar E dar um like Muito obrigado É gasolina No comum Aqui está mais barato 4 reais e 89 Então é isso Então vocês Que ainda não se inscreveram No meu canal Por favor não se esqueçam Se inscrever Comentar Comentar também Dar um like E assim você comentando Também me ajuda Além de você se inscrever É bom você comentar Assim que você se inscrever Você comentar Nos vídeos que eu gravo E você comentando Nos vídeos que eu gravo Isso me ajuda também Ajuda o meu canal Crescer Entendeu Então Então Eu agradeço A vocês que estão Sempre Comentando Vocês que se inscreveram Mesmo se você ainda Não se inscreveu Se você quiser comentar Também Fazer um bom comentário Se for um bom comentário Normal Um comentário normal Que é o normal Que tem que ser Normal Um comentário normal Elogiando Comentando Falando sobre A cidade de Santo André Sobre essa flor linda E maravilhosa Aí eu irei responder Com todo prazer Tá ok? Muito obrigado Então eu Vou parar esse vídeo Aqui agora Eu agradeço mais uma vez A vocês todos Que estão se inscrevendo No meu canal Que estão comentando Que estão dando like Muito obrigado E fui!